O que aconteceu foi que o Santos anunciou, no dia 10 de outubro, que é o dia nacional de combate à violência contra a mulher, a contratação do Robinho, no meio de um problema do Santos enorme, dois impeachment, não paga salário, não tem técnico, e tinha anunciado a recontratação do Robinho no dia do combate contra a mulher. E aí eu fiz um texto no UOL e falei na Bandeirantes, acho que no Bande Esportes eu tava no ar, que era uma cinte, que no país em que dei os dados lá do dia, o número de feminicídios que a gente tem, o número de estupros que a gente tem no dia, que um time de futebol que abraça tantas campanhas importantes, a começar a do racismo, o Santos é tão forte nisso, não tem a noção da vergonha que é você abraçar um condenado, na época em primeira instância, por estupro coletivo de vulnerável, como se nada tivesse acontecido, como se o presidente, e o presidente falou assim, não, a vida dele particular, não, não tem dois CPFs, ele tem um CPF só. O mesmo cara que deu pedalada é o que estuprou a menina, é o mesmo cara.